Olá, a NBR transmite daqui a pouco direto de São Paulo uma entrevista coletiva com o ministro do esporte Aldo Rebelo. Ele vai anunciar os nomes dos novos contemplados com o programa Bolsa Atleta. De São Paulo, vamos então conversar ao vivo com a repórter Daniela Almeida, que já está no local do evento e tem as informações. Bom dia, Daniela. Bom dia, Renata. Bem, já estamos aqui no Clube Pinheiros, que fica na capital paulista, onde vão ser anunciados os nomes desses mais de 4.200 atletas, entre atletas que terão a Bolsa Renovada e outras novas adesões. Quem vai conversar com a gente é Ricardo Leiser, secretário nacional de esporte de alto rendimento do Ministério do Esporte. Doutor Ricardo, agora as pessoas, os atletas contemplados, eles também podem ter patrocínio, o que era negado anteriormente? É, essa é uma das alterações, uma das modernizações que nós fizemos no programa Bolsa Atleta, que hoje é talvez o mais importante programa de apoio direto ao atleta do mundo. E na sua concepção inicial havia essa vedação, quem tinha algum tipo de patrocínio não podia ter o Bolsa Atleta. Nós avaliamos por fazer uma modificação e isso está nos permitindo, nessa edição, já contar com vários atletas, entre os melhores brasileiros, que não podiam ter acesso ao Bolsa por causa dessa restrição. Agora, os contemplados, eles têm que necessariamente praticar um esporte olímpico ou paralímpico? Não, o nosso foco é o esporte olímpico e paralímpico, mas as outras modalidades também são contempladas. Nós reservamos 15% do montante total para essas modalidades. Hoje nós estamos anunciando o resultado da seleção dos olímpicos e paralímpicos e na sequência o Ministério vai abrir a inscrição e depois a divulgação da lista para as outras modalidades. Secretário, quantas bolsas serão de adesão, nova adesão e quantas de renovação? Olha, nós estamos com uma renovação de aproximadamente 1.950 bolsistas e os outros, mais de 2.000, são novas bolsas. E somos muito felizes com esse resultado porque são categorias novas que também entram no Bolsa, como, por exemplo, o atleta de base, que nós estamos praticamente dobrando o número de atletas apoiados pelo Ministério na base, aqueles que estão iniciando. Então, é muito importante essa renovação do Bolsa também, visando uma preparação para o Brasil em 2016. Os valores das bolsas variam de R$ 370 a R$ 3.100. Como são classificados esses atletas? Quais são as categorias das bolsas? No programa Bolsa Atleta, ele é estruturado em cima do resultado esportivo, único e exclusivamente. Então, nós discutimos com cada confederação de cada modalidade quais são as competições mais importantes para aquela modalidade, seja no nível estudantil ou de base, seja na categoria nacional, seja na internacional e também, claro, os Jogos Olímpicos e Jogos Paralímpicos. E o atleta que consegue as melhores classificações nessas modalidades, ou que é convocado para os Jogos Olímpicos ou para os Jogos Paralímpicos, passa a ter direito automaticamente à Bolsa. Então, o que garante a adesão à Bolsa é o resultado esportivo, exclusivamente. E o que o atleta interessado deve fazer para conseguir a Bolsa? Procurar a Secretaria Municipal, diretamente o Ministério do Esporte? Diretamente no site do Ministério do Esporte, ele faz a sua inscrição. Mas nós estamos fazendo um desenvolvimento também na gestão do programa, para que não seja nem necessário mais um envio de documentações, nem eliminar a burocracia. Porque como o programa está baseado no resultado e o Ministério já tem controle sobre esse resultado, a gente tem trabalhado para que cada vez menos essa burocracia de inscrição, de papéis, de documentos, cada vez menos ela tome o tempo do atleta. O evento que vai começar daqui a pouquinho tem a presença de atletas olímpicos. Com certeza. Nós temos, desde o Thiago, o Felipe Vu, que é uma das nossas apostas para 2016, Terezinha Guilhermina, representando o segmento para o Olímpico. Enfim, é um programa totalmente voltado para o atleta, sem nenhum intermediário, quem faz a gestão dos recursos é o próprio atleta. Então, para nós, essa proximidade com quem no final vai ser a estrela do evento, ela é muito importante. Muito obrigada por sua entrevista, secretário. Mais informações sobre o programa Bolsa Atleta estão disponíveis no site do Ministério do Esporte, que é o www.esporte.gov.br. E acompanhe, daqui a poucos minutos, o início dessa cerimônia aqui no Clube Pinheiros, em São Paulo. Renata. Obrigada, Daniela. Lembrando, então, que podemos voltar a qualquer momento ao vivo, direto de São Paulo, com a entrevista coletiva do ministro Aldo Rebelo sobre os novos contemplados do programa Bolsa Atleta. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto